E aí DJ Dany Beat Não tem jeito Elas tão que tão na papai Hora de passar maquiagem Arruma cabelo Se joga pro baile Hora de passar maquiagem Arruma cabelo Se joga pro baile Na sentença Na sentença Trava na beleza Trava na trava Na trava na beleza Trava na beleza Trava na beleza Trava na brava Trava na beleza Trava na beleza Trava na beleza Comiseta rodando Copo de uísque estralando Um bala pra ficar chabão E para as puta dançando Comiseta rodando Comiseta rodando Comiseta rodando Comiseta rodando Bala, pica, chabão, que parada de puta dessa noite DJ, 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 DNbeat, tá paga, tá paga Aí, DJ, DNbeat, assim, ó É o DJ, DJ, DNbeat, vida Cê asa, cê é bom, cê asa, cê é bom, cê asa, cê é bom Hora de passar maquiagem, arruma cabelo, se jogar pro palapê na sssess Ah, cê é bom, cê é bom, cê é bom, cê é bom O calo é eu? Popo de whisky stralando Um brula pra ficar já mal E pra ir as puta desçando Comida tá rodando Popo de whisky stralando Um brula pra ficar já mal E pra ir as puta dessa Comida tá rodando Copo de whisky stralando Um brula pra ficar já mal E pra ir as puta dessa DJ Dieniebeat Tô이라고 É o DJ Daily Beat Fias e cê bom